Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais uma possibilidade de cartão de crédito, que é o cartão de crédito Atacadão, pessoal! Esse é o cartão de crédito que você pode escolher a bandeira entre a Visa e a Mastercard. Isso não acontece com muitos cartões de crédito, então eu acho que é bem interessante, viu, pessoal? Vamos lá! Ele possui anuidade, na verdade, né, pessoal? Mas assim, não é uma anuidade tão cara e eu quero dizer para vocês que esse cartão, ele possui uma aprovação muito mais facilitada, segundo o relato de muitos inscritos aqui do canal, inclusive, tá? A anuidade dele é de 12 parcelas de R$11,99, viu, pessoal? O cartão de crédito Atacadão, ele é um cartão que ele é aceito em diferentes estabelecimentos, mas é o único cartão da rede de supermercados Atacadão, tá? Então, assim, isso também acaba facilitando bastante. Se você conhece alguma loja Atacadão, se você costuma fazer compras com frequência, pode acabar valendo a pena, viu, pessoal? É uma questão de realmente você avaliar. Ambas as bandeiras, tanto a Mastercard quanto a Visa, independente de qual você escolher, tornam esse cartão internacional, tá, pessoal? Com ele, vocês também obtêm descontos diferenciados, participam de promoções e também tem a chance de ter um prazo maior para pagar, tá? Então, assim, é bem interessante. Vamos lá. Eu anotei aqui alguns benefícios para separar para vocês. Parcelamento em 10 vezes sem juros nas drogarias Atacadão e Carrefour, tá? Pagamento em até 40 dias, até 4 cartões adicionais gratuitos. Hoje eu vejo que cartão adicional também se tornou um ótimo diferencial, porque, assim, evita atrito, é muito bom, porque, às vezes, ah, um casal, cada um pode ter o seu próprio cartão de crédito, então isso facilita bastante. Então, às vezes, ah, cada um vai sair para um lugar diferente, cada um tem o seu cartão, não gera confusão e isso é muito bom. Além disso, também pais que me acompanham, eu sempre falo, cartões adicionais, você pode entregar ali para o seu filho adolescente, então, também pode, você pode inserir o seu filho nesse mundo financeiro, sendo que o titular continua controlando ali o cartão e tudo certinho, então, também é uma possibilidade bem interessante, tá? Você consegue também, com esse cartão, fazer o parcelamento da fatura em até 24 vezes, tá? Você consegue com a contratação de crédito pessoal também, tá? Basicamente, é isso. Para você fazer a solicitação, basta você acessar o site ou baixar o aplicativo, tá? Ali você vai preencher com todos os seus dados, é só seguir o passo a passo, tá, gente? Não tem segredo nenhum, é realmente muito fácil e daí você vai passar por uma análise de crédito e pronto, gente, depois disso, ó, é só utilizar. Claro que com consciência, tá, pessoal? Porque a gente sabe que não é bem assim, né? Então, a gente tem que utilizar. Cartão de crédito é brinquedo de gente grande, Então, a gente tem que tomar alguns cuidados também. E você consegue também fazer o cartão de crédito de forma presencial. Então, caso você precise, é só você fazer ali de forma presencial também, tá? Se o pedido for aprovado, você vai receber o seu cartão em casa. Em alguns casos, é possível sair da loja com ele. Então, se você precisa de um cartão de crédito com uma certa urgência, você pode ir até uma loja pra verificar, porque precisa verificar a disponibilidade. Mas, em alguns casos, você já consegue sair ali com ele, tá, pessoal? E, basicamente, é isso, gente. Não tem muito segredo, tá? Quando uma loja, supermercado ou marca cria o seu próprio cartão de crédito, é realmente uma forma que eles encontraram pra fidelizar e também atrair novos clientes, né, pessoal? Então, é realmente uma forma bem... Torna mais atrativo, porque você consegue ter descontos exclusivos, então, pode valer a pena. E é isso, pessoal. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até pra que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!